Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Meus amados, eu estou aqui gravando esse vídeo hoje para falar um pouquinho com vocês sobre os cartões do Banco Pan, sobre a maquineta da conta do Banco Pan e também, gente, sobre as cores do cartão do Banco Pan, sobre esse cartãozinho branco, o azul e o cinza. Por enquanto, estou só com o cinza e o azulzinho aqui para mostrar para vocês, mas tem esse branquinho aqui também. Eu vou falar sobre essas cores, o que está relacionado a essas cores, se tem algum grau de superioridade aí entre cartões. Então, eu vou falar para vocês sobre esses assuntos agora, como é que faz para você estar sendo cliente aí do Banco Pan, quais os benefícios que vocês podem ter, né, sendo cliente do Banco Pan aí. Então, eu vou estar falando um pouquinho sobre esse assunto com vocês, mas antes, como sempre, eu peço que você que chegou agora, que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal para estar me ajudando aí, gente. Assista o vídeo até o final, ative o sininho de notificação, porque assim que eu estar gravando um vídeo novo, o YouTube vai estar te avisando, né? E meu canal é um canal que tem um pouquinho de tudo. Eu tenho certeza que aí nesse canal você vai encontrar alguma coisa que se identifique com você, ou que possa lhe ajudar a tirar alguma dúvida. Então, se inscreva no meu canal, para você que já é inscrito, que Deus te abençoe cada vez mais. E para você que não é inscrito ainda, que Deus te abençoe também cada vez mais. Então, vamos parar de falar muito com o vídeo, não ficar tão grande assim. E vamos lá falar primeiramente sobre os cartões do Banco Pan. Aí você vai me perguntar agora, por que que tem cliente que vem com o banco, com o cartão azul, o outro cinza e o outro branco? Tem alguma diferença? Quem tem o cartãozinho azul, né? Ele é gold, ele é o quê? Qual a especialidade desses cartões de crédito ou débito do Banco Pan? Meus queridos e amados que estão me assistindo agora, é simplesmente um design do banco. Não tem nada a ver com grau de superioridade, não. São todos iguais, né? Tanto faz um cliente ter esse cartãozinho aqui com limite de mil reais, como pode ter o mesmo cartãozinho da cor cinza com limite de cem reais. Entendeu, meus amados? Não muda nada em relação às cores. É só um design mesmo que o banco manda para os clientes relativamente. Para você pode ser azul, para o seu irmão pode ser branco, e assim sucessivamente, né? Para o outro pode ser cinza, azul ou branco. Você pode receber aí, se você abrir a sua conta do Banco Pan agora, você pode receber qualquer uma dessas três cores aqui. Ou cinza, ou azul, ou branco. Não é você que escolhe, não é o cliente que escolhe. Quem escolhe é o próprio banco, qual a cor do cartão que ele vai te dar. Por que eu falo que ele vai te dar? Porque você não vai pagar nada para solicitar o seu cartão, tanto de crédito como de débito. O banco vai te enviar totalmente grátis, né? Tem algumas contas que você abre aí, aí tem algum custo como a Trigo mesmo. É a Trigo, é a Trigo. Você paga, né, para fazer o cartão aí, eu acho que é R$30,00 para a adesão do cartão. Então, o Banco Pan, o cartão é grátis, totalmente gratuito. Assim que você já faz a sua conta, abre a sua conta, o banco vai liberar um cartão para você. Aí você me pergunta, e o cartão que o banco libera, é crédito ou débito? Aí eu te respondo, depende. Depende de como é que está o teu score, de como é que está a movimentação do teu CPF. Se você tiver uma boa movimentação, o score estiver bom, o nome limpo, tudo direitinho, bacana, geralmente eles liberam. Mas se você estiver com o score um pouquinho baixo, entendeu? O banco vai querer te conhecer melhor. Como que o banco vai querer te conhecer melhor? De acordo às movimentações que tu faz na tua conta. Se você movimenta muito a sua conta, fazendo piques, transferências bancárias, pagamento de boletos por lá, ou até mesmo guardar lá na poupança do Banco Pan, investir na poupança, o banco vai ver você como um bom cliente e vai te liberar crédito depois de seis meses de conta aberta. Não vai ser de imediato. Mas como eu acabei de falar, se seu nome estiver ok, o seu score ok, seu CPF está tudo bonitinho lá, eles se liberam assim que você abre a conta. Então, como você já sabe que tanto faz o cartão branco, como o azul, como o cinza, as cores são iguais, como você já sabe que a conta é uma conta também totalmente gratuita, não tem nenhum custo na conta corrente do Banco Pan e nem na poupança, né? Vocês podem poupar, guardar o seu dinheiro aí, fazer investimentos para poupar e resgatar na hora que vocês quiserem. E o cartão também é zero anuidade, o cartão de crédito do Banco Pan é gratuito para sempre. Vocês não pagam nenhuma, não tem nenhum custo nesses cartões aqui do Banco Pan, do cartão de crédito e nem do débito. É um cartão, né, super moderno, eles aceitam aí por aproximação, eles fazem pagamento por aproximação. Então, ele é um cartão, assim, muito, muito moderno, um cartão internacional também, gente. Eles são da bandeira aí da Mastercard, né, gente? Então, vocês podem ver que é um cartão que ele é aceito em todos os lugares. Então, vamos lá falar um pouquinho só sobre a maquineta, né? Para você também que tem a sua conta do Banco Pan aí, você já é cliente do Banco Pan, fica à sua disposição e está adquirindo a maquineta do Banco Pan também, gente. Para você que tem seu pequeno negócio aí, seu comércio, quer vender, vocês que é revendedora aí de cosméticos, né? Podem estar adquirindo a sua maquininha do Banco Pan aí, vocês vão fazer as suas vendas e o dinheiro vai cair diretamente na sua conta que você abriu aí totalmente digital. Vamos lá pela sua conta, tem uma coisa muito bacana que é... uma coisa muito bacana que vocês podem ver as suas vendas, assim que vocês fazem lá, quanto que você vai receber, quanto que o banco vai descontar pelo portal de vendas do Banco Pan, como é que você faz para entrar nesse portal de vendas, você vai acessar o seu aplicativo da sua conta, vai até a opção portal de vendas, vai colocar lá o seu login e a sua senha. Inclusive, se você está com dificuldade, né? De colocar aí o seu login e a sua senha no portal de vendas do Banco Pan, tem um vídeo meu aí te ensinando passo a passo. Então, gente, essa maquininha é super bem baratinha para os clientes aí do Banco Pan. Eu peguei essa aqui por apenas R$24,00, gente, e você pode parcelar ainda em 12 vezes no cartão. Mas tem promoções também que ela chega a ser até R$12,00. Tem inscritos meu aqui do canal que já me relataram, né, que elas já compraram essa maquininha por R$12,00. E comparando essa maquininha do Banco Pan, né, com a da PagSeguro, gente, os juros do Banco Pan estão na frente, aí está bem melhor, a maquininha do Banco Pan está na frente, da da PagSeguro, então vale a pena você estar aí abrindo a conta do Banco Pan de vocês, adquirindo o seu cartão, gente, e adquirindo também a sua maquininha para você que é vendedor aí, vai te ajudar bastante nas suas vendas. Agora, outra dica que eu vou dar para vocês aqui, para vocês que são vendedores, gente, não passelem as suas compras por muitas vezes, assim, para 8, 9, 10 vezes, não, porque os juros vão ficar muito altos. Sempre escolha para vestir no crédito à vista, para vender no crédito à vista, né, e se eu for parcelar, a parcela é apenas para duas vezes. É uma dica que eu dou para vocês, para vocês não estarem aí perdendo muito dinheiro nas suas vendas, né? Então, gente, o vídeo é curtinho mesmo, é para falar só um pouquinho sobre o Banco Pan, que tem muitas pessoas que ficam, ah, por que o Banco Pan é de fulano? Ou por que o cartão de crédito de fulano é azul e o meu é branco? Será que o dele é melhor que o meu? Não, meus amados, são todos iguais, não importa a cor, tanto faz o azul, esse cinza ou o branco, os três cartões são iguais, não muda nada. O que pode ser mudado é que um pode ser de crédito ou outro débito, né? Porque, assim, se você não for aprovado no crédito, o Banco Pan vai te enviar o cartão de débito para você e você pode estar fazendo as suas compras aí no débito, né? Ele vai te enviar também, não vai cobrar nada para te enviar o cartão de débito. Então, pode ser, o cartão do Banco Pan pode ser de crédito ou débito. Gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês aí. Se ficaram com alguma dúvida, podem estar me perguntando. Gente, um beijo no coração de cada um de vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!